Se você ainda usa máscara em algumas situações, saiba que essa é a realidade de parte significativa da população brasileira. Eu vou explicar para vocês quais são as situações que até hoje está recomendado o uso de máscara. São situações bem específicas e claro que na maioria das vezes vai ser uma decisão sua. Se você não utilizar, não vai te gerar problema nenhum. Mas em primeiro lugar para vocês entenderem, nessa pergunta sobre o uso de máscara, que foi incorporada em algumas situações por parte da população, realmente aconteceu. Para você ter ideia, você fala assim, como é que se sabe que realmente parte da população está usando máscara? Por alguns indicadores. Em primeiro lugar, a própria indústria está mostrando que antes da pandemia, que teoricamente a pandemia acabou, a gente vai voltar à nossa vida normal, ainda convivendo com isso, com Covid. Antes da pandemia eles tinham a fabricação de máscara, que eram consumidas, e eles, claro, tem a métrica de venda, tudo isso. Hoje, são quatro vezes mais máscaras vendidas do que era antes da pandemia. Ou seja, muito mais gente estava... Por que eu utilizava máscara antes da pandemia? Alguém com alguma doença específica que precisava, dentro do ambiente hospitalar, a gente sempre usou fazer uma cirurgia, mesmo durante a pandemia a gente utilizava, às vezes situação de UTI, paciente... Então assim, sempre houve o consumo de máscara, mas hoje a gente vive no mundo, estou falando dados das maiores indústrias que produzem máscara do mundo, eles postam esse aumento quatro vezes maior, 400%. Ou seja, é uma nova utilização de máscara que não era antes, né? E aí alguns trabalhos, saiu muita matéria aqui em Jornal dos Brasileiros, analisando isso, perguntando às pessoas na rua, né? E a situação que as pessoas indicam que usam, até eu achei bem adequada, né? Em primeiro lugar, pessoas com fatores de risco que fazem, caso ela pegue Covid, que é a forma mais grave. Então pessoas de idade mais avançada, em especial pessoas acima de 65, 70 anos de idade, né? Outra situação, né? Que as pessoas referiram na rua, né? Perguntando por que ela ainda usa ou se usa máscara. Pessoas que estão imunossupressas, ou em tratamento de quimioterapia, ou tomam algum remédio que pode baixar a imunidade, né? Pessoas que têm doenças, que fazem, se ela pega Covid, ter um problema mais grave de saúde, então na maioria das vezes é orientação médica. Em ambiente hospitalar e ambulatorial, aumentou muito os de máscara. Eu falo aqui pra vocês, minha rotina dentro do consultório é de máscara, né? Por que, Júlio? Porque eu tenho sempre paciente internado, então tô andando em ambiente hospitalar. Neurocirurgia, muitos pacientes vão acabar ficando na UTI mesmo, então a gente tá naquele ambiente de UTI que realmente tem um contato com pacientes com problemas respiratórios, né? Além disso, né, eu tenho muito paciente oncológico, né? Muito paciente fazendo quimioterapia, muitos pacientes com tumores neurológicos, que já estão mais imunossupressos, né? Grande parte da população que eu atendo é da terceiridade, né? Então são um grupo de risco também. Então, meus pacientes precisam usar? Não precisam usar. A maioria das vezes, meu consultório e tal, hoje a maioria dos meus pacientes já vão sem máscara, mas eu tô usando por causa dessa situação de eu, né? Nem ele passar pra mim, né? Pelo contrário, é eu, por esses ambientes que eu tô frequentando, ter algum risco de levar pra eles. Júlio, quanto tempo isso vai durar? Depende, né? Hoje a gente já vive a tranquilidade, não acho nem um absurdo médico atender sem máscara hoje, né? Tanto que a maioria dos hospitais em ambiente já liberaram, não precisa, não é obrigatório. Eu, Júlio, dentro desse contexto da minha clientela, de como atendo e tal, eu opto por ainda utilizar nessas situações, tá bom? Além disso, né? Existem outras situações que seu médico pode te recomendar, mas geralmente ambiente fechado, ambiente hospitalar, ambiente de grande aglomeração, e além disso, você com esse fator de risco, tá bom? Não é um comportamento só seu, né? Quatro vezes mais máscaras estão vendendo do que antes da pandemia, então muita gente mudou esse comportamento, não só no Brasil, como no mundo inteiro, tá bom? Espero que tenham ajudado. Abraço.